Com o objetivo de preservar as antigas tradições, a comunidade do distrito, em parceria com o Departamento de Agricultura da Prefeitura Municipal de Mococa, promoveram no domingo, dia 26, a tradicional cavalgada, que reuniu dezenas de pessoas no evento. A iniciativa partiu de Val Marcelino e Gisele Ferreira, que contou com o apoio do poder público. Cavaleiros Amazonas e comitivas ajudaram a fazer um dos eventos mais bonitos da região e a avaliação foi positiva. A concentração começou bem cedo, na Praça Lavínia Ribeiro do Vale, de frente à igreja. Antes da saída, aconteceu a benção dos animais e orações de proteção aos cavaleiros pelo padre Adilson Donizete Pimenta. Em seguida, a cavalgada foi iniciada com a participação de integrantes de comitivas locais e da região. O prefeito municipal esteve na cavalgada, juntamente com o diretor do Departamento Municipal de Agricultura, José Eduardo Ferreira, e parabenizou a organização. Astrada a Astrada a Astrada a Astrada a